Boa noite, sejam muito bem-vindos, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pelo canal Shoptime, procura-se um apresentador. Boa noite. No episódio anterior, a gente teve muita emoção. Três semifinalistas encararam uma prova cheia de sentidos. Eles tiveram que passar através da venda, a textura, a maciez e a qualidade do produto. Para isso, eles contaram com uma ajuda muito especial da apresentadora Fabiana Boal, que parece ter ensinado muito bem a ponto dos nossos técnicos mudarem a regra do programa e passarem os três para a final. E para explicar melhor o que aconteceu no episódio anterior, eu apresento os nossos técnicos. Renata Pitanga, Cláudia Bonato, Adriana Tolentino, André Saporetti e o nosso grande Ciro Bottini. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito ansiosa, estou muito feliz com esse momento. Como é que vocês estão para essa grande final? A expectativa é grande, né? Expectativa enorme, muita emoção, todo mundo ansioso, todo mundo conectado, muita energia. Vai ser demais, hein? Vai ser demais. É isso aí, já vão pedir para o pessoal de casa começar a votar, continuar votando, não é? Porque hoje é a grande final e só para lembrar, somente um candidato será contratado pelo Shoptime. Então, escolham com muito carinho o seu novo apresentador. E agora, plateia, família, torcida, vamos aplaudir muito! Porque vem aí os nossos grandes finalistas. Pode entrar Davi Lopes, Rafaela Palumbo e Samir Miguel. Que honra, hein? Oportunidade de se tornar um apresentador, Shoptime. Como é que vocês estão? A ansiedade, a expectativa para a noite de hoje? Tudo isso, né? Ansiedade, expectativa, toda a galera aqui torcendo. Feliz da vida e vamos que vamos, né? É, estou muito feliz. São 16 participantes maravilhosos. Sim. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui na final. E aprenderam muito, né? Samir, fala um pouco, porque aprendeu pra caramba aqui, né? Muito, sim. Foi um workshop que a gente vai levar pra vida, independente do resultado, né? Uma coisa que o Davi falou, a gente não tem um curso de formação de apresentador, né? E aqui a gente teve uma graduação, praticamente, com esses mestres aí. E assim, verdade seja dita que só de chegar até aqui, chegar numa final já é maravilhoso. Vocês estarem vivendo esse momento, momento único, momento mágico, já é incrível, né? Com certeza. Que bom, fico muito feliz por vocês, viu? E olha, dentre 8 mil inscritos, apenas 16 selecionados, muito talentosos, tiveram a chance de participar dessa disputa emocionante. E pra essa final ficar ainda mais empolgante, eles também vieram torcer pelos seus colegas. Tem uma galera aqui que veio aplaudir os nossos finalistas, certo? Muito feliz de ter vocês aqui, viu? Olha, eu confesso que eu já tava morrendo de saudade de ver a carinha de vocês aqui, de unir esse time todo de novo. Que, olha, esse reality não seria possível sem o talento, sem a garra, sem a entrega de vocês. Isso é muito verdade. Então, vamos rever os melhores momentos da nossa temporada. Tá valendo, tá valendo, tá mudando. São os meus pitanguitos. Gol, gente! Tá numa poltrona confortável. Tomei minha tupoquinha. O danço ia dar um salto. Ih! Ih, o preço mudou de novo. A gente conversou aqui, tá muito caro, gente. Essa panela aqui, a gente vai fazer um desconto pra vocês. E vamos botar o primeiro preço. E vamos botar o primeiro preço. Está valendo! Está valendo! E vamos botar o primeiro preço. E vamos botar o segundo preço. Muito legal, rever essas imagens, fiquei feliz Muito bacana Bom, e por que vocês agora não aproveitam esse momento Pra pedir o voto do pessoal de casa? Porque agora é a hora, viu? A hora é essa, vambora, pode pedir Pode começar, Davi, começa você Vamos por ordem alfabética, Davi, manda ver Você que tá aí, não vota muito Dedinho nervoso agora, agora é a hora Pode votar, vota à vontade Muito, 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 que tá valendo, que vai fazer a diferença Vote em mim, é meio, é muito campanha, né? Mas é bem esse o clima É esse o clima, vambora Agora já deu pra você, Davi Você aproveitou, aproveitou, não aproveitou, aproveitasse Rafa, com você Tô muito feliz de poder estar aqui, né? Com os meus dois amigos, mas eu preciso do seu voto Quero muito continuar aqui na casa Eu adorei todo mundo, agradeço pela experiência Mas eu preciso do seu voto Que eu quero, ó, ficar aqui por muito, muito, muito tempo É isso aí, mandou bem Mandou bem, mandou bem Teve garra, gostei E aí, Samir, agora é a sua vez É isso aí, gente, a hora é agora Tudo isso que a gente passou Resumido em um único dia Então o seu voto vai fazer muita diferença Agradeço a todo mundo que já votou Mas continua votando Que tá aberto até o final do programa, não é isso? É isso aí Vamos lá, hashtag Torcida Shoptime Samir Gostei que ele já vem com uma hashtag preparada, né? Muito bom É isso aí, gente Ainda dá tempo Então corram lá no nosso site E escolham o seu favorito Enquanto isso Vamos rever a trajetória dos nossos finalistas Aqui no programa Começando então pelo futuro papai O papai do João Pedro, não é? Vamos ver? Roda aí Tô casado há 10 anos Tenho um filho de 4 anos que é o Kaique Estamos grávidos Segundo filho Nascer em agosto, né? Quem sabe o Carioquinha? Quem sabe o Carioquinha? Você chega a primeira vez Aquele estúdio, aquela galera Aquele monte de informação que você tem que dar do produto Chegando pra você aqui no Shoptime Eu sou o Davi Lopes Que prazer ter a sua companhia aqui em casa Antes de qualquer coisa Isso aqui tá sendo uma oportunidade Uma escola gigantesca Gigantesca mesmo A qualidade dos técnicos Todos os ensinamentos Tudo que eles falam pra gente É muito valioso, cara Lá em casa, por exemplo Vou ter eu a minha conta A minha mulher a minha conta Os três filhos a minha conta Não temos tudo isso de filho O lance de brincar De se divertir É o que eu acredito pra vida Eu acho que qualquer lugar que eu escolha viver Tem que ser nesse clima Senão não faz sentido É boa a ventosa, viu Bruno? Não tem ninguém pronto A verdade é essa Não tem ninguém pronto E isso é maravilhoso Então o quanto a gente pode se ajudar Dar uns toques uns pros outros Se ajudar a dirigir Se ajudar no treino A gente tá buscando isso Eu não sou o Rodrigo Hilbert, né? Mas a gente tira a onda Me presenteou com a pimenta Pimenta chaco Isso aqui é o... Você quer me derrubar, André? Isso aqui é pimenta Eu vou servir assim hoje, tá? Essa crepe ficou linda Ficou mais vida que a minha, crepe Eu acho que aqui não é um vai ganhar do outro Na real, quem pode me derrotar sou eu mesmo Toma aqui, ó Prontos, prontos, prontos para começar Muito bom Muito bacana Parabéns, Davi Bom, fiquei sabendo Que a mamãe do Kaique Do João Pedro Está aqui na torcida Kaique veio torcer pelo papai Né, Kaique? E aí, me fala, Davi Quem mais veio torcer por você Que manda essa energia positiva? E aí, nós temos Janaína Temos o Kaique E temos o João Pedro Lá dentro da barriga Que gostoso E é isso aí E a galera, né? Que tá junto aqui Mas, ó Eu devo dizer que eu senti que o Davi Deu uma pelada, Davi Você falou que quer que o João Pedro Seja carioca Que não nasce em São Bernardo Não, São Bernardo não, meu É Rio É Rio de Janeiro, né? Eu gosto de Rio de Janeiro Muito bom, gostei Agora, vamos a nossa carioca Dentista A única mulher na parada Rafaela Palumbo Vamos assistir, seu vídeo? Vamos Vamos Me fala uma coisa Quem da sua torcida Porque assim A sua torcida tá bem fácil De identificar, viu, Rafa? Tá vendo ali, né? Vamos deixar pra ver o seu vídeo depois Porque eu fiquei tão empolgada Agora que eu vi todo mundo Uniformizado É isso mesmo? Ó A carioca do bem em peso, então E com o time, Rafa? Lógico Aí sim, muito bem Quem que veio da sua família? Conta pra nós Ó, minha madrinha Minha tia Tânia Minha prima Júlia Meu namorado Rafael Meu pai Rafael E minha mãe Cristina Ah, achei que foi a Rafaela também Muito legal Muito legal, Rafa Obrigada Bom, então Agora vamos assistir seu vídeo? Vamos assistir Vamos embora Aqui pra mostrar uma coisa Bem legal pra vocês É uma coisa assim Que nunca foi vendida Na vida É uma coisa que não se costuma vender Mas como a gente tá aqui No Shoptime A gente abre essa exceção Né, gente? Eu vou me vender Diretora, ligou? Aumentou? Hã? Tem sido muito legal Tem sido, assim Uma grande bagagem Pra eu levar pro resto da minha vida Tem muita gente ligando Tem muita gente comprando É por isso que todo mundo tem que ligar rápido, né? Eu quero saber Se a sua promessa de ficar fitness Esse ano vai acontecer Olha, a minha vai Mas primeiro Eu quero falar com vocês Sobre o nosso clube de benefícios Prime Todo mundo se dá muito bem aqui Por trás das câmeras Tá todo mundo sendo muito legal Todo mundo tá se ajudando Gente, olha só Batedeira ligada é aquilo, né? Tá esperando? Eu tenho, assim, tentado absorver o máximo que os jurados Que os técnicos vêm passando pra mim O máximo mesmo Tento escutar tudo que eu preciso melhorar A cada dia Adquira a nossa creperia aqui da Fun Kitchen Gente, eu esqueci Ai, gente, eu paguei um micão, cara Eu esqueci de botar o batedor, né? Pra bater o bolso Depois eu não mostro lá na hora Mas ainda bem Vencer todo mundo quer Mas eu queria muito pra final E passa a estonsela no Brasil Muito bom Um jeitinho muito peculiar da nossa carioca, né? Um jeitinho diferente Um jeitinho diferente da nossa carioquinha Gostei Que cativa a dor, né? Que cativa todo mundo Mas... Muito bom E por fim O nosso último finalista Diretamente de Goiânia Isso aí Nosso Samir Miguel Uhul Vamos assistir o seu vídeo, então? Bora lá Vamos ver um pouquinho da história do Samir Vamos Muitos anos atrás, né? Ainda numa cidade goiana, né? Peguei as malas Vim pro Rio de Janeiro Em busca de um sonho Que era Me tornar apresentador de televisão E... Desde então Tudo que eu faço Tudo que eu penso Tudo que eu invisto É pensando nesse sonho, né? Olha o capricho do Cozinha Criativa de hoje Gente, eu tô me sentindo assim Um verdadeiro Filho hollywoodiano dos anos 50 Eu sofri muito Pra chegar até aqui Em todas as provas Eu senti que eu tava assim Sempre entre os piores Eu quase rodei Acho que em todas as eliminações Eu fiquei assim Com o coração na mão Ah, rapaz O André falando muito comigo, né? O meu técnico Muito disso, né? Do que ele viu no meu vídeo de inscrição Que ele ainda não tava vendo nas provas Saber, você é simpático Você desenrola bem Você tem isso do improviso E aí quando eu tô nervoso É gente, gente, gente Vou tentar cortar essa palavra Do meu vocabulário, tá? Pessoal Ao vivo, gente Não pode É focar E não perder a diversão, né? Que eu acho que é o mais importante É se divertir fazendo E o que tiver de ser vai ser Que vai sair Virou Aê Agora sim, hein, Isabel Ponto pra mim Esculachei, moleque Olhou em minha mão chorando E eu mesmo Muito bom, Samir Muito bom Rolou até uma cantoria ali no final, né? Você tava bem à vontade E aí? Me fala quem que veio torcer por você Quem que veio lá de Goiânia Diretamente da terra do Piqui Minha mãe, Fátima Olha, tem cartaz Muito bom Minha tia, madrinha, Samira Meus amigos Stefano, Bruno e Daniel Todo mundo aí preparado com cartaz Mas que praia, Samir Gostei da criatividade, viu? A família toda muito criativa Foi muito bom Bom, agora que a gente já se emocionou Já deu, foi muita risada com vocês aqui Com essa retrospectiva de vocês Então eu vou explicar pro público Como vai funcionar a votação Hoje tem prova ao vivo aqui no programa Pra escolher o novo apresentador Shoptime E vocês aí de casa vão ser os nossos técnicos Lembra que eu falei pra vocês votarem no seu favorito? Então Esses votos já estão valendo agora na final E vocês podem continuar votando através do site Shoptime.com.br Barra apresentador O mais votado pelo site Ganha o programa e assina um contrato com o canal Shoptime É isso aí Aqui no Shoptime quem manda é o cliente É o nosso telespectador São vocês aí em casa Que irão escolher o novo apresentador Shoptime Preparados? Preparados pra serem os nossos técnicos? Então fiquem ligados Porque hoje nós teremos mais uma prova Ciro, e você? Como você acha que eles vão se sair nessa prova ao vivo? Porque antes a pressão da prova era grande Mas e ao vivo? Com ponto? Com plateia? Como é que funciona isso? Atenção meus queridos candidatos Hoje vocês vão lidar com uma prova ao vivo Onde tudo pode acontecer Então preparem-se Emoção, um pouco de ansiedade Conhecimento do produto Olho no olho Olho no olho da câmera E muitas coisas podem acontecer ao vivo E acontecem Ok, Botini, por exemplo Durante a programação ao vivo Vocês vão trabalhar hoje, inclusive agora Com o ponto eletrônico Onde o diretor fica Como está fazendo nesse momento Falando coisas bonitas e sábias E até mesmo carinhosas para vocês O calor de uma apresentação ao vivo É uma coisa incrível Não é, Thaís? Está gostando? Eu estou curtindo Adrenalina É, esse calor O calor eu estou sentindo O calor e o frio O frio na barriga O calor da emoção E olha E olha, atenção No estúdio O calor acontece O calor humano O calor literal E de vez em quando O gelo também O estúdio pode ficar congelado O que mais? O preço do produto ao vivo pode mudar E o diretor fala Mudou, Botini E você vai lá E muda E contorna uma situação No programa ao vivo A bateria de um produto pode acabar E aí, vocês fazem o quê? Vocês utilizam aquele jogo de cintura bacana Contornam a situação Olham para a câmera E transmitem o que está acontecendo Para o nosso querido consumidor Da maneira mais espontânea e natural possível Shoptime é um canal natural e espontâneo E por isso que o público gosta tanto Agora, eu tenho certeza Que vocês vão se dar muito bem Baixem o nervosismo Fiquem tranquilos E vamos vender, vender, vender Thaís, segue daí Vamos lá que eu estou ficando emocionada Olha, eu também, viu? É muita emoção Eu estava ansiosa por esse momento Então, fiquem firmes Continuem votando Votando muito Que eu vou para um rápido intervalo comercial E já volto com Procura-se um apresentador Aqui no Shoptime Tchau Tchau Tchau